E aí, você tem ou pensa em comprar Bitcoin e criptomoedas? Pois é, muita gente está assustada com a forma com a qual a Receita Federal age em relação a esse assunto, mas a grande questão é que aparentemente vários investidores cripto não entenderam algumas questões que vamos expor agora. Olá pessoal, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Bom pessoal, a Ana Paula Rabello, contadora, perita, judicial e especialista em imposto de renda, falou a respeito da tributação de criptomoedas. Segundo o texto escrito por ela e publicado originalmente no blog DeclarandoPitcoin, a Receita Federal ao equiparar criptoativos a bens determina que rendimentos decorrentes de alienação, ou seja, a transferência da posse de um bem móvel ou imóvel do devedor ao credor para garantir aí o cumprimento de uma obrigação, sejam declarados como ganho de capital. No entanto, o próprio conceito de alienação é bastante discutido por especialistas do mercado. E do ponto de vista jurídico, alega-se que não há base legal para considerar a permuta uma alienação. Mas, tal interpretação não encontra amparo na Lei nº 7.713,88, que assim preconiza que, na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação a qualquer título de bens ou direitos, ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos, afins. Segundo a contadora, podemos então concluir que o entendimento da Receita Federal de Criptoativos como bens e direitos possui respaldo legal e, consequentemente, é cabível que permutas sejam consideradas um tipo de alienação sujeito à tributação sempre que ultrapassar o limite de R$ 35 mil. Esse entendimento foi reforçado pela Receita Federal do Brasil com as publicações da solução de consulta Corsit nº 214, nas quais reiterou que ganhos de capital provenientes de negociação com criptoativos devem ser tributados sempre que ultrapassarem o limite de isenção. Os especialistas entendem que a operação de permuta não produz variação patrimonial e, consequentemente, deduzem inexistir em renda, rendimento ou provento de qualquer natureza. Opinam ainda que a incidência de imposto deve ocorrer somente quando o ganho de capital é resultante da conversão de criptoativos por moeda fiduciária. E ainda de acordo com o texto da contadora, o fato concreto é que a interpretação da receita é perfeitamente aplicável e somente perderá efeito caso surja um marco legal próprio com critérios inovadores para a tributação dessa classe de ativos. E até lá, os contribuintes devem estar cientes que a Receita Federal, ao exercer o seu papel fiscalizador, irá, sim, considerar a permuta cripto-cripto como um evento tributável independentemente de ter havido a conversão em moeda fiduciária. E, bom, pessoal, assim como o mercado cresce, cresce o olho da Receita Federal, assim como cresce o meu olho que está observando se vocês estão deixando o seu like aí nesse vídeo, né? Se não deixou, faz esse favor. Aproveita e comenta pra gente se você concorda com essa tributação na permuta de criptomoedas, o que você acha, e é isso. Muito obrigada por terem assistido e espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais.